O que é que tu quer fazer? Eu quero andar com a missa dela. Mas eu quero pagar. Mas eu quero pagar. 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 É pra onde, caralho? Tu é doido? O que ele quer fazer? O que ele quer fazer? Não diz o que tu quer cagar. Mas eu quero cagar. Não diz o que tu quer 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 cagar.